Infelizmente o tempo hoje não quer colaborar, uma vez que não para de chover desde antes da abertura das portas do estádio e até mesmo os elementos da equipa de arbitragem já trocaram alguns ars apreensivos. O relvado escorregadio é mais propenso a quedas e ilusões e se estiver muito encharcado pode até tornar o jogo mais atabalhoado. Mas mesmo assim a massa adepta não deixou de comparecer. Um estádio fantástico, acrescenta bastante personalidade a qualquer partida que acolha. Um estádio fantástico, acrescenta bastante personalidade a qualquer partida que acolha. E aí está o pontapé de saída. Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. Tentam armar o jogo a partir de trás. Filipe Anderson. Muita raça neste lance. Recebe a bola e pode criar perigo. Aline agarra sem perder a bola. Sofre falta, é livre. Podia facilmente ter visto o cartão, mas o árbitro contemporizou. Contemporizou. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para arrematar. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Arranca com a bola nos pés. Sou o Opito. É falta. Pode estar em cerilhos aqui. O árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Ele praticamente nem se preocupou em jogar a bola. O posicionamento estava perdido e só uma entrada em falta podia impedir a progressão do atacante. Ele tenta direto à baliza. Tenta novamente. Sérgio Oliveira. O adversário foi puçante. Passa muito perigoso. Fulip Andresson. Podem lançar o contra-ataque. Receba em boa posição. Tenta isolar o... Será que vai ser? Aquele passo foi extraordinário. É, mas o golo tem que acontecer nestes lances. Ficou sozinho e com espaço para finalizar com êxito. E rixaça aquela bola. Lica, procura distribuir. Opta por atrasar ao guarda-redes. Cruza a bola. Gold. O Porto não larga o osso, mas também não faz nada com ele. Cruza a bola. Cabeceia nas alturas. Tinha tudo para fazer o golo. É um bom trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no drible e encontrar um defesa desamparado. O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para as defesas. É preciso reforçar a cobertura naquela faixa. E tenta jogar comprido. Joga comprido, mas a bola não chega ao destino. E aqui pedia-se uma maior cobertura dos médios. Todos reconhecem a grande capacidade de remate deste jogador e é preciso fechar-lhe bem o caminho da baliza. Marega! Estica a perna e ganha a bola. Passe longo sobre a linha média. O juiz indica falta. E o árbitro foi ali dizer-lhe que a partir de agora é tolerância zero. Atitude pedagógica do árbitro, mas da próxima vez sai cartão. Remate! É uma fotocópia do lance anterior. É uma equipa que entra muito rápido, a criar muitas oportunidades, com muita velocidade no ataque. O golo pode acontecer a qualquer momento. O golo pode acontecer a qualquer momento. Colo muito fácil, apanhou as defesas a dormir Sim, ele explorou muito bem o espaço em frente à baliza e concluiu com precisão cirúrgica Está desfeito o empate E o árbitro apita para o fim da primeira parte Os jogadores saem para um merecido descanso O resultado está em 1 a 0, mas esperemos algo mais na segunda metade 1 a 0 ao intervalo e os principais responsáveis O árbitro ordena o início da segunda parte Acredito que o jogo vai ficar mais aberto agora O adversário tem que arriscar, vai deixar espaços para o contra-ataque Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola Otavinho Sérgio Oliveira No lado oposto para Filipe Andressen Fez magia com a bola O golo da vantagem surgiu ao cair do pano da primeira parte 1 a 0 ao resultado neste momento Sérgio Oliveira abre no flanco Penteou bem a bola A oportunidade Sérgio Oliveira Filipe Andressen Joga rasteiro para as costas dos defesas Pepe Sérgio Oliveira Otavinho Tenta abrir uma brecha na defesa Há falta neste lance Parece que o árbitro só quer adverti-lo Talvez para dizer que não pode pisar o risco E para se manter calmo E o guardião a mostrar serviço Mas que defesa incrível Olha para a área À procura do melhor sítio para meter a bola Olha a oportunidade Corta para longe de qualquer maneira Aproveita o flanco Filipe Andressen Filipe Andressen Procura um alto golo Sim, é verdade Mas por vezes estas jogadas acontecem Por som? Aprende forte Um golo fortuito, mas para o placar é tudo igual. Filipe Andressen, foi mais forte que o adversário. Bola no espaço, é perigoso. Passe para trás para o guarda-redes. Levanta a bola. Tenta colocar nas costas. Tenta isolar o colega. A bola chegou até ele. Passe muito perigoso. Vai sair o remate. Já está, é uma chuva de golos. Vantagem de três golos. É para isto que servem os treinos. Os jogadores deixaram a bola falar por eles. E depois a defesa ficou completamente batida. E parece que é agora que se vão. Número 9. E parece que é agora que se vão proceder às alterações. Aquela primeira alteração não conseguiu mexer com a equipa. Por isso o treinador procura agora outra solução. Está a 3-0 agora. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Lançamento de linha lateral. André Pinto. Passe direto para a linha mais avançada. E voltam a deparar-se com a teimosia da defesa. Marega. Joga para a área. Tenta o remate. Nem que a baliza tivesse rodas. O Porto parece não falar a mesma linguagem que a bola. Está demasiado previsível. Precisa de ajuda para criar perigo. O árbitro dá o jogo por terminado. Controlaram totalmente as operações durante longos períodos neste jogo. E concretizaram esse domínio em golos, o que foi importante. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís. 90 minutos que passaram depressa. Com duas equipas a jogar desta forma, o futebol é sempre um grande jogo. Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite. E só me resta agradecer ao nosso comentador. Luís.